E o Internacional, que voltou para as negociações, está perto de anunciar Gabriel Baralhas, volante de 24 anos, destro, 1,78m, que pertencia ao Atlético Goianiense. Baralhas é um primeiro volante que foi destaque no Atlético Goianiense, principalmente na campanha da Sul-Americana do ano passado. Ele que não tinha como ficar lá porque o time caiu e precisava fazer saída de jogadores. Diante disso, a direção colorada viu a oportunidade de um bom negócio e está trazendo ele em definitivo. O contrato será até o final de 2024. Lembrando que essa recém é a terceira contratação do Internacional. O Inter que dispensou vários jogadores como o Tyson, o Edenilson, agora recentemente o David, que foi para o São Paulo. O Internacional que tem um grande elenco e promete dar trabalho para as equipes na temporada de 2023.